E a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, já anunciou que não vai ter agência física funcionando na segunda e terça-feira de carnaval. Vai todo mundo pra folia, vai todo mundo pra Marquês de Sapucaí, mas também vai voltar na quarta-feira, só que não volta de manhã, volta depois do meio-dia, né? Depois do meio-dia vai ser possível ir ao banco, fazer as coisas normalmente aí, né? Beleza, pessoal? Pra quem tem ali uma conta de água, energia ou telefone com vencimento, por exemplo, em 24 ou 25 de fevereiro, poderão ser pagos sem acréscimo na quarta-feira de cinzas, no dia 26, né? Então fica tranquilo que tá todo mundo sabendo que o banco não vai funcionar dia 24 ou 25 de fevereiro, então se a sua conta vence nessa data, não tem problema, pode ser pago sem acréscimo na quarta-feira de cinza. E quanto aos impostos aí, os tributos, geralmente ele vem com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Então caso isso não tenha ocorrido, não tenha tido esse ajuste aí, né? A Febraban, ela recomenda você pagar os seus títulos aí pelo Internet Banking, pelos caixas eletrônicos, que esses daí vão estar funcionando, né? Bom, a princípio, se não sair do ar, é possível você pagar pelo Internet Banking ou pelos caixas eletrônicos. Mas na prática a gente sabe que nem sempre é assim, uma vez que nem sempre também o sistema eletrônico está funcionando. Mas bem, né? Vamos contar que está funcionando, você poderá pagar por lá. Caso contrário, espere até quarta-feira de cinza, depois do meio-dia, pra pagar as suas contas, pra pagar os seus boletos. Então deixe o boleto de lado e vamos festar, afinal é carnaval, é folia, é época de folia, pessoal. Não é época de pagar contas, segundo a Febraban. Então é isso, o que você acha da atitude dos bancos em não trabalhar na segunda e terça? Por favor, deixe sua opinião aí nos comentários, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado!